Bora minha galera boa do canal trazendo aqui mais um vídeo corridas de gado em São Paulo Fiquem aí com o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, ative o sino para receber todas as notificações A carreira da Ponta Sorte A carreira ligeira da fé, a carreira da Ponta Sorte, a gente só bota a cobra Pegou aqui, ela vem aqui Tá por baixo Murilo É corda A vaca se soltando aí 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 A vaca se soltando aí